Ó, segundo que me mandaram esse vídeo aqui do nosso amigo, né, o ADR15, é o nome dele, e ele foi fazer a revisão da R15 dele e não tem peça na concessionária, olha que bacana, né? Porra, foi fazer revisão, primeira revisão, primeira revisão, e não tem peça. Que coisa legal, que coisa bacana, hein, Amarra? Porra, na moral, hein, Amarra? Vamos ver o vídeo, então? Vamos ver? Se inscreva, deixa o like e comenta com seu amigo, beleza? E lembrando, precisar de um seguro, pelo amor de Deus, hein, use a maior corretora de seguros do Brasil, Corretor Santana, aqui embaixo na descrição, tá o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá e fala que veio pelo Garagem Notícias, beleza? Então, bora ver o vídeo do nosso amigão aqui? Vou falar um pouquinho pra vocês sobre a revisão, sobre o que aconteceu lá, é uma notícia não muito boa, tá? Eu peguei, cheguei pra fazer a revisão lá e tal, deixei a moto lá, fui lá pegar o capacete, depois vou fazer um videozinho do capacete separado, e pra vocês poderem ver o capacete que eu comprei, é um KYT, é um capacete muito bom, aí eu vou entrar em detalhe com vocês sobre o capacete, tá? Mas falando sobre a revisão, faltou peça pra fazer a revisão completa. Puta que parada, cara, na moral, velho, a Yamaha tá indo de mala pior, né, meu amigo? Putz, cara, primeiro foi o atraso das motos, agora tá dando mó BO, aí vamos falar de preço aqui não, né, porque senão a gente vai ficar doido aqui, porque pra aumentar a preço é na hora, mas, cara, mano, os caras não conseguem fornecer um insumo básico pra fazer a revisão dos mil. O que tá acontecendo, velho? Vai vender teclado, meu filho, vai vender piano, porra, na moral, velho. Isso aí foi uma coisa muito legal, né, porque assim, a gente sabe que é lançamento e tal, mas acho que da parte da Yamaha, não da concessionária ali, né, porque assim, eles têm que esperar chegar peça, né, eles fazem o pedido, mas eles têm que esperar chegar peça. Mas o que foi feito na moto, tá? Foi feita a troca da parte de lubrificação, né, do óleo completo, parte de filtro ali também, né, parte do retentor ali, da parte do filtro ali também, pra vedar, né, e deveria ter feito trocado mais algumas coisas, só que não foi possível porque não tinha peça, que nem na parte do cabeçote, não foi mexido porque não tinha retentor pra depois colocar, porque não dá pra usar o mesmo, quem é mecânico aí sabe, e eu tinha uma televisão lá também, quando era mexido na parte ali do cabeçote, cilindro, ou da tampa lateral também, não dá pra usar o mesmo anel de vedação ali, né, da tampa, do cabeçote, né, em tudo ali, tudo que vai anel ali, aquela anel de vedação não tem como reaproveitar, uma vez que foi colocado, foi apertado e tudo, você tirou, vai e coloca outro novo. Tirou, lascou. Então eles não tinham isso lá, né, ele falou que já tinha feito pedido na Yamaha, isso já antes já, né, só que até a parte de entrega das motos, tá um pouco atrasado, tá bem atrasado na verdade, um pouco não, um pouco estaria sendo bem, é, injusto com quem comprou, né, tá muito... Não, tá muito atrasado, tá muito atrasado, teve, tem inscrito aqui do canal, né, inclusive, o Marcelo, que, o Carimedi, né, que tá aqui no chat, tá no chat da live, ele me disse que a loja só enrola, só enrola na R15, quiseram empurrar um aumento nele, do nada, a moto subiu. Vocês estão vendo aí, nem peça pra entregar, pra fazer as manutenções básicas, né, essa moto tem, mas pra cobrar aumento, eles são bons, né, pra cobrar aumenta na hora. Eles já lá, mudou, ó, teve uma atualização aqui no precinho. Porra, pelo amor de Deus, ele não tem uma ruela, não tem um anel de vedação. Cara, que ponto a Yamaha chegou, né, meus amigos? Caraca, bicho, por isso que eu falo pra você, num futuro não muito próximo, não muito longe, né, futuro próximo aí. A Yamaha, ela tá fazendo a receita certinho pra abajar a gente incluir ela aqui no Brasil. Eu acho que a Yamaha quer embora do Brasil mesmo, porque não é possível, gente. Muito atrasado. É lógico que teve toda a questão dos fatores da seca lá em Manaus, né, tudo bem. Só que, porra, por que só a Yamaha se prejudicou desse jeito? Será que faltou investimento? Será que, porra, tem que fazer justo os 520 milhões aí que falou que ia lançar, né, cara? Aí, 15 foi um puta de um lançamento, né? Foi um puta de um negócio, assim, muito top, mas não é possível. Porra. Né? Fiz a primeira revisão da Bajar e Dominar 400 em Campinas. 108 reais e eles levaram a moto e trouxeram ainda pra mim. Cara, quando eu fui fazer a revisão do meu sogro, da Dominar 400 dele, cara, foi 108 reais. 104, se eu não me engano, não lembro. Deu cento e uns quebradinhos, bem pouquinho. E, mano, eu cheguei lá, era, acho que 10 e meia, 11 horas. Eu saí, eu acho que era uma hora da tarde, 20 pra uma. Entregado? Foi tudo feito, a Dominar do meu sogro é um aço. Tá lá, ó. E agora o lançamento, uma Yamaha que já tá aqui há anos. Como é que não consegue? Cara, a Yamaha, Brasil, é complicado. Tem gente que fez a pré-venda, a pré-compra lá, né, quando tava fazendo pré-venda. Pediu a moto antes da moto ter vindo pra cá e ainda não recebeu por conta da cor, né? Que veio mais dessa cor cinza. Então, por isso até que as motos que deram problema, que eu vi até um pessoal falando aí que deu um problema na parte do cabeçote, realmente deu por conta de um retentor. Acho que o retentor da bomba de óleo que não tá pressurizando certo o óleo pra subir, o óleo pra parte do cabeçote. Então, ali fundiu as peças ali, a parte de cilindro e tudo. Nossa, peraí, deixa eu voltar aqui um pouco que eu boiei. Vamos voltar aqui. As motos que deram problema, que eu vi até um pessoal que veio mais dessa cor cinza. Então, por isso até que as motos que deram problema, que eu vi até um pessoal falando aí que deu um problema na parte do cabeçote, realmente deu por conta de um retentor. Acho que o retentor da bomba de óleo que não tá pressurizando certo o óleo pra subir, o óleo pra parte do cabeçote. Então, ali fundiu as peças ali, a parte de cilindro e tudo ali, os comandos ali onde bate em cima ali. Então, deu problema, né? Porque eu não tava lubrificando, não subiu óleo. Gente com 50km, que assim, faltou óleo. O cara tá pra 50km, é muito de boa pra andar tanto assim. Na parte de cima ali, sem óleo, se o cara pegar aqui e acelerar lá na outra quadra, já afunde, né? Se o cara acelera forte. Então, os caras provavelmente andam muito de boa pra ter andado conseguindo andar 50km. Nossa, caramba, velho. Porra, verdade, né? Faltou o Yamaha investir mil reais em arruela e parafuso. Cara, na moral, velho. Com a parte de cima sem lubrificar. Então, por isso aí que deu esse problema. Mas assim, até onde eu sei, eu ainda não tenho informação de que se eles estão trocando o motor ou se eles estão trocando peças, né? Eu acho que seria injusto, né? Com uma pessoa que, não sei, compra a moto 0km e já tem que abrir o motor pra mexer. Uma vez que você abre o motor ali também, se depois isso aí tiver registro, já perde o valor da moto. Exatamente, cara. Imagina só o cara que ele vai, compra uma R15, espera meses a moto chegar. Quando a moto chega, tá com um problema ali, né? E, consequentemente, o motor funde. Por uma consequência que não foi um causador dele, mas sim um problema de fábrica, né? E aí, meus amigos, é aquele, né? Sentou no doce, fi. Abraça a formiga, porque como é que faz, né? Aí você pensa, o cara já não paga barato numa moto dessa. Lembrando que não tem doação aqui, não. Tudo é dinheiro investido, né? O cara compra a parada ali, ele investe uma grana nisso. Então, no mínimo, ele quer um produto ali que vai satisfazer o que ele espera. Aí numa dessa, acabou de pegar a moto, a moto é zero, velho. E acontece de ter que abrir o motor de uma moto zero. Tá de brincadeira, né? No mínimo, no mínimo mesmo, assim, eu pediria o meu dinheiro de volta. Mesmo que eu quero muito a moto. Cara, sabe o que eu fazia? Eu pediria o meu dinheiro de volta. Porque eles, por lei, eles têm que me dar. Eles têm que devolver. Entraria o advogado, dane-se. Eu ia demorar? Podia demorar. Eu pegava o dinheiro de volta e, depois que eu recebesse o dinheiro, eu comprava outra. Porque eu não aceito uma moto zero km já ter o motor aberto. É que nem o nosso amigo que acabou de falar aqui, ó. Gente, isso aqui é inadmissível uma parada dessa. Pelo amor de Deus. Por isso que eu questiono. Será que a Yamaha não tem ou a concessionária que não se preparou? Pois é, segundo o que ele disse aqui no vídeo, né? Foi a concessionária que pediu. E a culpa, pelo que ele deu a entender, não é da concessionária e sim da própria Yamaha. Então a gente tá indo pela linha de pensamento aqui, né? Da linha de raciocínio do nosso amigo aqui. Afinal de contas, né? Aconteceu com ele o relato. Então, assim, vamos confiar no que ele tá dizendo aqui. Eu acho que, assim, o certo que deveria ser feito era Ah, deu um problema por conta da montagem, fabricação. Tem que ser colocado outro motor novo, na minha opinião. Não, tem que trocar a moto inteira, tá ligado? Tem que trocar a moto inteira. Ah, mas dane-se, dane-se. Cagada da empresa, a empresa tem que ser... Meus amigos, você tem que entender que a empresa, se ela, se ela que fez a cagada, ela que arque as consequências, meu amigo. Não tem que trocar o motor, tem que trocar a moto inteira. Porra, na moral, velho. E não é essa. Tem que ser colocado outro motor novo. Aí a Yamaha se vira com a parte de documentação, né? Depois que já foi feita a lei, já foi feita a documentação, já foi registrado chassi, a numeração do motor, tudo no documento. Por isso que eu falo que é mais fácil trocar a moto, né? Porque, em vez de você fazer todo esse trâmite só pra trocar a numeração do motor, é mais fácil dar outra moto uma vez. Porra, aí eles levam essa moto pra lá, faz todo o cancelamento com calma, arruma e vende. Vende depois. Cara, eu fico louco com essas coisas, mano. A Yamaha fica na campana Honda. A Honda sobe o preço e a Yamaha não muda nada e continua vendendo na segunda líder. Cara, é inacreditável, né? Como que... Nossa, ele se trata brasileiro como se fosse virar lata mesmo. Então, pra refazer o documento aí, na minha opinião, a Yamaha deveria arcar com isso e fazer a substituição total. Não precisa cortar, não. Os caras passam acelerando mesmo, mano. Deixa assim, ganha até. Assim, na minha opinião, ela tinha que fazer a substituição total e arcar com os prejuízos ali na questão de documentação pra refazer, né? Mas não foi o caso da minha, né? O caso da minha é o quê? Não tinha peça pra repor, não colocá-la num lugar ali, que nem esse anel de vedação ali do cabeçote. Então, não dava pra abrir a tampa do cabeçote ali, a parte de cima ali, pra verificar, né? Regular a válvula, ver como é que tá a parte de comando, fazer o enquadramento do comando, que isso aí é... Às vezes precisa fazer o enquadramento, né? Porque como é uma moto que é montada na fábrica, e do jeito que é padrão montar a montagem lá, eles só montam, testam na hora e já despacham, é uma coisa que vai soltando, né? Padrão, isso aí é qualquer motor novo que a gente compra, uma moto nova, ou seja, você faz um motor novo numa moto que já é rodada, é a mesma coisa. Então, assim, o que... Tudo bem, Marcelo, aqui, nesse caso aí, eu concordo com ele, né? Mesmo que a moto dele não apresentou problema nenhum, todo o check-up completo não pôde ser feito da maneira que teria que ser feito, porque não tinha o componente necessário pra fazer o mesmo, né? Por se só isso, já é uma falha grotesca pra uma empresa do tamanho da Yamaha. Aí tem muita gente que fala assim, pô, mas você tem que entender... Meu amigo, tem que entender nada. Se você tem um produto pra vender, no mínimo, esse produto tem que estar nos conformes. Tem que estar nos conformes. Ah, tá tendo isso, tá tendo aquilo. Beleza, beleza. Toda empresa é sujeita a erros, defeitos, tudo mais. Só que esses erros estão se acumulando. Chegou num ponto de não ter peça em concessionária pra fazer revisão, cara. Revisãozinha de 1000 km. Essa moto vai dar muito B.O. no motor por conta do autogiro. Não sei se esse motor aguenta. Rapaz, ele até aguenta, mas o problema tá sendo a montagem. Eu acho que a Yamaha Brasil, os caras não tão acertando a mão. Porque é outro projeto, né? Isso aqui é projeto de primeiro mundo, velho. Aí cai na mão do espião, dá zerda. Aí não abre pra revisão e se dá problema. É verdade. E se não abre ali pra revisão, a moto dele também tem algo semelhante. e dá problema posteriormente, e aí? E aí? É lastimável. O que foi feito? Feito troca da parte de lubrificação da moto. Toda a parte de lubrificação da moto foi trocada. Então nessa parte eu posso ficar tranquilo, posso andar com a moto tranquilo. Eu tô escutando um leve barulhinho de válvula, porque já bateu os 1000 km, né? E a gente não vai mexer nisso. Então vai fazer um barulhinho de válvula bem no fundo assim, você vai escutar um barulhinho de válvula. Então, mas isso aí também é um pouco preocupante, né? Porque todos os problemas que envolveram a R15 foram de decorrência na parte ali do comando, né? Então assim, é complicado, né, meus amigos? Se ele já tá começando a ouvir esse barulhinho aí, tá certo que é 1000 km, né? Já começa a ter os desgastes naturais. Mas é que nem ele disse, não abriu a parte do motor pra verificar porque não tinha a bendita da peça. E aí? Aí se a moto dele carece de um cuidado, né? Específico, que nem acontece em outros modelos aí, aí você tá de sacanagem, né? Não entendi o que ele quer mexer no motor se ele não deu o BO. Aí certamente não tem a peça na mão mesmo, pois estão contornando o lote que deu o BO. E já sabem o lote, é só conferir. Tá, mas tudo bem, mas você viu que no caso dele, deixaram de fazer um procedimento da revisão por não ter a peça. E esse procedimento é na parte ali onde fica as válvulas. Ele falou que é procedimento da revisão. E não fizeram o procedimento completo porque não tinha o anel de vedação. Então, a revisão foi prejudicada por faltar componentes pra terminar o serviço necessário que ele pagou. Então, pô, não tem nem como justificar isso, Silva. Os caras pisaram na bola. Mas, infelizmente, não tem muito o que fazer, né? Nessa parte aí, não tem peça, então não vai abrir. Se fosse o caso de tá vazando em algum momento ali alguma parte do motor ali, o que eu teria era prejuízo porque eu ia ter que parar a minha moto, né? Deixa eu ver o que ele falou aqui. Mas, infelizmente, não tem muito o que fazer, né? Nessa parte. Você viu o que ele falou aqui? Tem? Ele tá preocupado. Não tem peça, então não vai abrir. Se fosse o caso de tá vazando em algum momento ali alguma parte do motor ali, o que eu teria era prejuízo porque eu ia ter que parar a minha moto, não ia poder andar com a minha moto. Eles também são obrigados a parar a moto pra poder fazer a manutenção quando chegar a peça. Mas não foi o caso dela. Tinha, ó, tava tudo certinho, não tava vazamento em nenhum lugar. Aí eu posso continuar andando com a moto, só fiz a troca da parte de lubrificação ou com a moto normal. Eu vou ter que fazer daí a substituição e a manutenção na parte ali de cima do motor, na parte de válvula, com os 5 mil lontros. Então, eu não fiz agora, que era pra eu ter feito... Você entendeu, né, Silva? Você entendeu, né? Vamos voltar aqui de novo? Vou ter que fazer daí a substituição e a manutenção na parte ali de cima do motor, na parte de válvula, com os 5 mil lontros. Então, o procedimento que ele tinha que fazer com o mil já postergou pra 5 mil km. Se tiver um probleminha ali que era fácil de identificar com o mil km, se der sorte, identifica com o 5 mil. Se não der, cliente que se lasque, né? Não vi o manual da R15, mas normalmente mil km é só trocar o óleo e filtro. Pelo que eu entendi, estão querendo fazer uma preventiva na parte de cima que está dando problema. Posso estar enganado. Não, sim, mas no caso dele não deu pra fazer. Porque não tinha um componente. Entendeu? Então, se a Yamaha tá fazendo em todas e nele não conseguiu fazer, e é uma moto que já tem um histórico de problemas, é complicado, tá ligado? É complicado. que era pra eu ter feito, com 5 mil eu não ia fazer, eu vou ter que fazer com 5, e depois com 10 de novo, que ia ser com 1 mil, né? Que faz essa manutenção na parte de regulagem de válvula e tudo, e com 10, 10 mil km. Só que não vou fazer assim, né? Nesse caso, agora que nem aconteceu isso aí, eu vou ter que fazer com 5 mil e depois com 10 mil, né? Vai dar na mesma. A questão de valor vai ser a mesma coisa, eu vou gastar o mesmo tanto que eu ia gastar, não vai me trazer custo a mais, na questão da revisão pela concessionária, vai ser a mesma coisa, só que o período vai ser outro, né? Mas é isso aí, a motinha tá aqui, o barulho do motor tá certinho, não tem nada zoado. Hey, buddy! Aí, ó. A motinha é bonita, eu não canso. Tá desligada aqui, então ela vai ficar aceleradinha assim, daqui a pouco ela baixa. Aí comprei o capacete também, olha esse balão que deram aqui, o capacete novo. Tá aí, vocês vão ter. Vou fazer um... Vou fazer um... um review do capacete depois. Já explicou bem, né, o que aconteceu, então já deu pra gente ter uma noção. Deu pra gente ter uma noçãozinha, né, do que tá acontecendo. E, cara, é complicado, hein? Complicado, hein, meus amigos? Imagina, você vai fazer a revisão de mil e não tem a peça. E aí? Já é uma moto que tá tendo um pouco de histórico aí, né, de problemas. Você fica no mínimo apreensivo, né? Porque como é que fica? Você fica ali, ó, com o caneco na mão. Porque a mente sua viaja, né, meu amigo? Como é que você fica tranquilo? Não fica. Você não fica tranquilo. Sabendo que várias pessoas estão passando por problemas semelhantes. Então, tô vendo por outro ângulo. Revisão de mil, que já vai demorar 50 minutos, só troca o óleo, fio de verificação básica. Só queriam fazer preventivo devido ao BO, mas não vai ter essas peças de motor mesmo. Ah, sei lá, cara. Eu não sei, não. Não sei, não. Pelo jeito que ele falou ali, deve ser alguma coisa no manual, tá ligado? É... Não sei. E outra. Se os caras falaram que eles tinham que fazer... Mesmo que é preventivo, mas se falaram pra ele que tinha que fazer e não fez porque faltou peça, independente disso, eu acho que é um descaso já, velho. É um descaso, porque, pô... É um descaso já, velho. É um descaso já, velho.